Pronto, já lavei o meu cabelo com o shampoo hidratante, vou deixar essa toalha aqui mesmo e lavei todo o meu cabelinho, eu vou passar o óleo de coco, ele estava na geladeira, por isso ele fica assim ó, vou passar ele no meu couro cabeludo, vou espalhar por todo o meu cabelo e só depois eu vou aplicar a shampoo usada Eu sempre tenho experiências muito boas quando eu uso o óleo de coco no meu cabelo e no meu couro cabeludo quando eu vou fazer a shampoo usada, eu acho que ele acelera bastante o processo e ele não permite que a descoloração danifique tanto o meu cabelo Os estudiosos já descobriram que o óleo de coco é o terceiro alimento mais perfeito do mundo e é de cadeia média Agora eu estou dividindo todo o meu cabelo e vou fazer só a raiz, vou fazer a shakuzada, né? Olha, eu coloquei aqui o pó e a água oxigenada Agora vou colocar só um pouquinho de shampoo O shampoo é o de menos O shampoo ajuda muito na hora de passar no cabelo porque ele desembaraça Eu acho que eu vou colocar um pouco de óleo de coco aqui dentro também Agora eu vou fazer a aplicação no cabelo e volto daqui a pouco Ó, já tá começando a abrir a cor do cabelo, tá vendo? Tem 4 minutos que eu terminei de passar em todo o meu cabelo Agora eu vou esperar a cobre mais um pouquinho Aí eu já dividi o meu cabelo, eu dividi assim e vou descolorir mais um pouco Ó, eu vou passar só o descolorante e sem shampoo, sem nada Dá um pouquinho de medo? Dá Mas é assim mesmo Eu fiz muita careta é porque o produto é muito forte e tava me incomodando Eu não sei se vai ficar bom essa parte aqui com outra tonalidade de ruivo, mas eu tô tentando Eu quero que fique um tom de ruivo diferente do restante do cabelo Eu tô um pouco com medo das consequências, mas eu estou preparada para elas Eu vou fazer a aplicação no cabelo É para isso que eu tenho muitos produtos de tratamento em casa, porque numa hora dessa tem que ter muito tratamento mesmo. A unicórdia, vai ser uma unicórdia, vou colocar esse restinho aqui só para não desperdiçar. Ó, terminei. Então aqui vai ser as mechas, as mechas ruivas de outra cor. Aqui vai ficar um ruivo diferente e aqui vai ficar outro ruivo. Espero que eu saia o que eu estou fazendo. Então aqui ó, tem amonha, me dá uma coceira. Ó, ficou assim. Ficou manchado aqui ó. Pense no desgosto que dá para ficar manchado. E eu vou tonalizar todo o meu cabelo. E a intenção é essa né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o neutralizante. Esse neutralizante capilar, o que ele faz? Previne que processos químicos continuem a danificar os fios, couro cabeludo e o folículo capilar, mesmo após a finalização. Esses danos são causados por pH extremamente ou ácidos ou alcalinos. Esse neutralizante, ele promete prevenir a quebra, a queda, repõe nutrientes e lipídios. Elimina o mau cheiro molhado, prolonga o resultado da química, previne o acúmulo de danos entre química. E mostrei aqui a consistência e a cor dele. Eu gosto muito do efeito dessa tinta no meu cabelo e o melhor para mim é que ela não tem amonha. Ela serve como um tonalizante e ela pinta bem. Essa daqui ela resseca bastante o cabelo, mas ela fixa bem. E eu estou doida aqui e ela cabe logo porque eu não quero mais usar ela. Eu quero ficar usando a outra da vela. Então foram esses os produtos que eu usei no meu cabelo. O óleo de coco facilitou bastante também. Ele faz um tratamento aí no couro cabeludo e no cabelo. Eu também acho que ele acelerou aí o processo de descoloração. Eu usei também esse shampoo hidratante. Que é muito bom quando a gente vai fazer uma shampoo usada, usar um shampoo hidratante. Usei essa Ox aqui da tinta mesmo. Usei esse produto da Yamaha que eu super indico. Ele não danifica tanto o cabelo. Esse produtinho aqui é que eu tinha aqui em casa porque o da Yamaha estava bem pouquinho. Então eu gostei bastante. Eu achei que esse produto aqui ele é tão bom quanto o da Yamaha. Eu super indico. E ele é bem mais barato. Da próxima vez que eu encontrar ele lá na farmácia com certeza eu vou trazer ele de novo. E depois de organizar toda essa bagunça venho com o resultado. Aqui está o resultado do meu cabelo úmido. Quase não dá para fazer diferença nenhuma do que eu fiz das duas tonalidades. Aqui eu estou bem debaixo da luz e não dá para distinguir. Na verdade aqui na câmera do celular está mostrando muito mais vermelho. Não está assim tão vermelho. Embora eu esteja achando bonito olhando aí pela câmera do celular. Os cachinhos não estão tão ressecados por causa do neutralizante que eu usei. O neutralizante foi muito bom. Eu indico que vocês tenham um neutralizante. Não precisa ser dessa marca. Mas se vocês preferirem dessa marca eu super indico. Gosto muito dela. E foi esse o resultado do meu cabelo. Eu pintei aqui atrás por isso que está meio desmanchado os cachinhos. Quando o meu cabelo estiver seco e escovado vai dar para ver bem como foi que ficou aquela tonalização que eu fiz diferente na frontal do meu cabelo. E agora eu vou deixar o meu day after. Foi assim que o meu cabelo ficou no dia seguinte. Ele está com aspecto bem ressecado. Ele só não está mais ressecado porque eu usei o neutralizante. Vocês podem ver aqui. Mas eu vou deixar aqui no final do vídeo algumas fotos que eu tirei. Para mostrar para vocês o resultado do meu cabelo escovado e tratado com esse produtinho aqui. E este foi o resultado final do meu cabelo. Eu acho que não fez muita diferença aquela mecha mais clara que eu fiz do cabelo. Justamente porque a tonalização que eu fiz foi com um produto só. Então meio que harmonizou a cor do meu cabelo. Então meu cabelo está tratado. Só que ainda falta muito porque ele ainda está com as pontinhas um pouco secas. Mas ele está com bastante movimento e balanço. E desde já agradeço a todos e convido para o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.